Oi Gi, você tá de ponta cabeça garota? É tudo para aparecer nas câmeras? Você gosta de uma câmera, né garota? Você tá fazendo o que? Se pendurando? Olha lá, oi mané, oi mané, oi mané, eita festa boa, olha lá, tudo junto, vai cair? Pegou a pimenta, olha, o Gisele adora comer pimenta dedo de moço, olha, a língua dela é diferente da nossa, ela não sente aquele pinico, fica pinicando a língua não, olha, olha, tá se deleitando com a pimenta, né mané? Gostoso Gi? Hein? Cadê você Pancho? Olha lá o Pancho! Oi, oi, oi mamãe, olha, eu como pimenta, eu sou chilena que nem o papai, hahaha, eu sou chilena que nem o papai, fala, olha lá, o outro só sabe falar cueca, né mané? Cueca? Cueca? Ai, ela adora uma câmera. Oi? Ah, faleceu da passarela, fala. Mané, eu tô filmando a Gisele, não é você? Ai, meu Deus. Oi? Oi? Você vai subir no vídeo, vai? Vamos? Vai subir aqui? Ai, meu Deus. Ei, Patinho. Ai, Patinho. Ai, Patinho. Gi? Aqui, mamãe. Você vai entrar? Meu Deus do céu, ela entrou. Ela entrou, oi, hahaha, tá se divertindo no jardim, tá? Oi? 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 Close. Tá bicando, ué? Você vai estragar a câmera da mamãe. Vai estragar a câmera da mamãe. Oi? 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 Não? Hahaha. Gisele, você quase caiu. Oh, meu Deus do céu. Fala tchau. Tchau. Tchau, cueca. Ai, ó, os dois brincando. Brinca com Mané. Cadê Mané? Cadê Mané, Gi? Não acredita, ela enfiou a cabeça. Ai, ó, quase que ela fica presa, Fábio. Vai começar a cantoria das cinco da tarde, é? Vai começar a cantoria, é? Cadê a cantoria da mamãe? Cadê? Cadê? É? É? Balança a cabeça, deixa eu ver. Faz, é? Como é que é, Mané? Dança, Mané. Dança. Mexe a cabecinha, mexe. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 5, aí é todo mundo junto né? então tá bom eita vai cair, Zinho? vai cair? então tá bom beijo